Sim, ele tem 10 anos de ordem e adiota, futuro da nação, 9 novos de verdade Spike no chão A, resta um mínimo Que isso hein? Futuro da nação ai ó Spike no chão B Tá mais ai, eu não quero lá atrás Tá aí, Persever também Eu ressoco As caras do gigante Tô de volta Atravessando Jogava muito É só ir no site rosto Visitar Veloso E olhar tudo isso ai que você pode ganhar Apenas assistindo a live Você ganha pontos Troca por skins Rp de LoL Bebugs Faca Headset E tudo mais Para saber mais detalhes O link está na descrição A visão Ah, gostei dessa mira hein Tô batendo o recorde De não trocar de mira O Imortal vem, não sei Tipo aqui, tá com 28 pontos ainda Partida encontrada GL ou VKS Partida encontrada Ahhhhh Ah, eu gosto da VKS O time do Saci tá bom hein Eles foram dominantes contra a GL Mas eu torço pra um bom valorante E aí vamos lá Peguei a Peguei a Olha a parede Sua 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 Tem que preparar Eu Tem cura-se aí Te curando Eu cuidei o Não esperava ser de você Ah, eu peguei na faca velho Tá vazando o periquito ai ó O periquito tá gritando ai Ah, é meu parceria Pé crime, não sou filha de uma Mano, tá funcionando Ahahahah E me revelaram, pergou Qual ta skin de Vandal que tu mais gosta? Saqueadora The best skin in the world Vai ser dois, meu isso Agora a Seja vai vim pra aqui normalzinha Vou pegar uma Vai ser dois, tá? A gente perdeu só o seu Não vai ter que ver Sim, ele tem 10 anos de ordem adiota Ficuro da nação Nove, nove de verdade Não, porra É novo Tomando a visão Toma lá, porra Sai percepitar Eita Cortando a visão Bloqueando a visão Parei de erguida Ai não Se entampou Se entampou, velho Ai não Eu recuperei na sua parede Com o filho O homem me viu Olha os caras de novo Super pare aqui Eu smokei de novo Olha isso Atravessando Ah não Ah não, não Foi dado a larga Pega o botão É louco É louco Doze Aladim Pinga 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 Ah Jorginho adiota Mano esse homem é muito camper Ah e tu moscou jorginho adiota Deu barba Cépera de Scout traz gol Lá vai fogo! Mano, ela me mata! Tá ruim na aula, Cépera Nuba, Nuba, Nuba Pentele, Pentele Nuba, Fica Pentele Cépera de Scout Cépera de Scout Pentele Pentele Ah, usei CT e aí e aí e aí atravessando Ah, meu filho, eu sou o melhor Juro do mundo, cara! Caralho, gente, é louco. Eu disse que eu não gostava, porque era a maior coisa de carioca, mano. Ô, me dá aí a porra de uma arma, desgraça, de um fuzil. Cê é baiano, né? Cê é baiano. Diga lá, meu filho, uma peça, drop logo lá. Me dá logo aí, desgraça. Desgraça. Carruca, carruca, carruca. Você não matará meus aliados. Corra, corre, corre. Aguenta aí, aguenta aí. Deve ter um milho. Boa, boa. Cara, eu não sei o que eu falei em pé. Tem mais um. Que ruim. Ahn. É absurdo. Perda, perda e barulhado. Se tem mais. Eu tô me preocupando. Ahn. Ahn. é um inimigo 3 olha isso hora de saltar o último jogador vivo que susto você vai caer aqui no meu pé do nada não vou vir nada para o outro pode virar espalca a roupa vai que meia vai ter um aqui 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 ah jordinho troca comigo jordinho eu estou no mercado vada boa jordinho a jota 9 anos de idade futuro da nação spike plantada os dois tocada diz e é que bahia 1 Com o meu coração, com o meu coração. Calma aí, me serve, me serve. Hora de saltar. Calma aí, brigar também, brigar também, beleza? Spike, beijo. Que sobeu? Banga, 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 poxa. Ai, velho, se eu bangasse ele me comi com a bang na mão. Spike no chão. Mais um, mais um. Que isso, hein? Futuro da nação aí, ó. Eu tenho um flip. Eu tenho um flip. Eu tenho um flip. Esquamação mira. Mas essa mira é difícil, tem que dar esquamação mira. Ainda bem que o homem não é bom, moleque. Eles vão temer. Tá fácil, tá fácil. Tá pra mira aí, não é o brilho. Não, por favor. Não, por favor. Não, por favor. Por favor. Debramos. Banga. Spike, banga, spike, banga. Tuito. Inimigo no ar. Puxa, puxa, puxa. 48, amor. Resta um inimigo. Resta uma. O GG. Ô GG. Nice. Valeu, valeu aí galera. Valeu. Rapaz, essa partida foi boa, hein, cara. Joguei com futuro na nação brasileira. Nove anos de idade. Uma em Snoop imortal, hein. Se inscreva no canal.